Não, não, ó, ó, olha aqui, viu, ó, essa pontinha, eu olhei a sua boca aqui, eu olhei, tá ficando na carne viva, daqui a pouco o senhor não vai querer usar mais, porque machucou, vamos arrumar isso aqui, não custa, sabe quanto tempo leva? Sabe quanto tempo leva pra ela arrumar isso aqui? Um minuto, ela chega ali e faz assim, ó, arruma na hora pro senhor, pra quê? Ficar com a boca machucada? Você não vai incomodar ela? É assim, Anésia, depois eu não... Você vê, pessoal, a idade dele, a dificuldade? Deixa pra ligar de tarde, então. Vai agora. E se de tarde ela não estiver lá? É melhor ainda. Não é melhor? E hoje eu nem sei se eu acabar, hoje não é quarta? Parece que de quarta... Eu vou. Eu não sei, mas parece que de quarta não é nada. Vou.